Mas hoje é um dia especial pra todos nós O nosso colega, o delegado Vem cá, delegado tromba Está aniversariando Quantos aninhos? 46 Muito feliz Mais um ano de vida, obrigado, né? Agradecer a Deus Obrigado, grato por estar aqui Trabalhando com você, muito obrigado Nós aqui nos temos Com saúde, né? Que é o que importa, né? E sábado paga o Mampo Véi, né? Você que vai pagar, vai ser no seu sítio Mas menina Eu boto a lata de quitu, tem uma lata de pitu, tá bom? Olha o negócio aí É uma negociação É uma negociação que eu entro Mas não é Sábado vai pagar uma pra nós, viu? Uhul Sábado vai pagar uma pra nós Obrigado Feliz aniversário Vamos mudar o número de telefone do delegado? Vamos, vamos Pra receber mensagens Mensagens de amor e carinho As pessoas querem As gozinhas Dá nem pra trabalhar, mas Você é o Vitão, que ele faz menino Olá, humanos Quer ficar por dentro das notícias E de conteúdos exclusivos Que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica, no YouTube Yes! Sim, 24 horas no ar Ao seu inteiro dispor Vamos lá?